Eu te escuto, mas não vou Não, não me chame, já sei quem sou Tenho mil motivos para não te responder E sei que meu rumo é assim que deve ser Não vou te ouvir, você não cansa de chamar E se eu ouvisse, eu não vou Não pode me salvar Todo mundo que eu amo está nesse lugar Lamento, voz secreta, mas eu vou te ignorar Já fui muito longe e eu já me decidi Só existe um caminho e eu vou seguir Minha intuição Minha intuição Minha intuição Não sei dizer Por que você me deixa assim Enquanto me chama Eu me perco até de mim Será que lá no fundo Você queira me contar Que como eu Não achou o seu lugar Era dia mais difícil Meu poder me faz subir Sinto o impulso Sinto o impulso que me faz seguir Minha intuição Minha intuição Minha intuição Minha intuição Minha intuição Não me esqueça nesta imensidão Em você encontrei Minuição 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 Minuição